Está familiarizado com estas regiões da fronteira? Daqui não conheço. Ainda não. Surgiu um episódio de histeria relacionado aos bárbaros. Tenho ordens a seguir. Estou falando de situações muito específicas, onde preciso descobrir a verdade. Como nada está bem por aqui, eu creio que outras medidas serão tomadas. O coronel foi conduzir operações para remediar a situação que o senhor permitiu que se desdobrasse. O que fizeram com você? Você quer que eu leve de volta a sua família? Os bárbaros que estão caçando é a terra deles. Conhece esta área. E o senhor não. Você disse mesmo que haverá uma grande guerra contra o império. A dor é a verdade. É assim que se chega nela. O senhor não faz ideia do quão cansativo o seu comportamento é. Você é um torturador indecente. Temos nossos métodos. Estamos de saída. Soube que o senhor tem se relacionado com um inimigo. Vá embora! Quero essas pessoas fora daqui. Vamos solucionar os problemas? Derrotar o inimigo. E tudo estará acabado.